Bom dia pessoal, diretamente de Jaguariaíva. Acabamos de chegar aqui no Camping Pinheirinho. Então, a gente vai fazer aqui um roteiro de dois dias pela cidade. Primeiro a gente vai ir no museu para conhecer um pouco da história, vamos almoçar. A tarde vamos conhecer o macachu. A noite a gente vai ficar aqui pelo camping mesmo e amanhã, na Cachoeira Véu da Noiva, que eu estou ansiosíssima para conhecer. Graças a Deus o tempo hoje está maravilhoso, a gente estava com medo de chegar aqui com chuva. Mas foi tudo tranquilo, não pegamos chuva e pelo jeito também o tempo está bem aberto. Então, acho que vai ser show, o clima está agradável, então vambora. Barraquinha já montada. Vou mostrar um pouquinho do camping para vocês. Meu, é muito gostoso aqui, muito fofo. A galera já montou as barracas. Vou mostrar ali, meu, tem até piscina nesse caminho, é uma graça. Bom, gente, agora a gente chegou aqui, depois de muita estrada, para ir conhecer o túnel. A estrada aqui é de boa, para descer carro. A gente desceu com carro baixo, desceu a van também, então é bem tranquilo. Mas eu já digo que eu não recomendo vir para cá sem carro. É tudo bem longe, uma coisa da outra, as atrações e tal. Então, vejo de carro. Tem uma subidona lá, velho. Nossa, a água aqui é clarinha. Meu, o Jagoreiba é cercado por 44 rios e corre. É tudo água limpa. Nossa, que lindo, ó. Gente, olha a cor dessa água, cara. Chocada. É, gente, ó, a botinha na mão e bora por dentro do rio. Essa é a visão. Estou me sentindo agora em largados e pelados, porque eu vim na frente achando que a Rafaela ia vir atrás com a chave do cá. Ela não veio, aí todo mundo ficou lá no túnel e eu vim e eu estou aqui na chuva. Faz já uns 10 minutos que eu estou na chuva e essa chuva não vai parar e ninguém vem para eu ir para o carro. Estou aqui. Largados e pelados, versão de Jaguaria Iva. Amanda enfrenta dificuldades para descer, amor. Gente, a lama aqui, a gente está... Ai, meu milho! Eu estou deixando um rastro de milho. Ainda está caído aqui na lama, mas de boa. Gente, olha a minha situação, cara. Depois da minha cena de largados e pelados, eu me perdi... Eu não espero mais nada disso. Eu me perdi do pessoal, fiquei lá. Aí a Rafaela gritava para mim... Uhul! E aí eu gritava de boa. E a gente se achou. Subimos. A Rafaela disse para mim... Você não vai no carro, você está muito molhada. Vai na van. E só que as minhas roupas secas estavam dentro do carro. Então, eu passei meia hora dentro da van, passando um frio do caralho. E aí chegamos aqui, tipo... Para a gente ir nessa outra caixeira que a gente vai agora. E começou a esfriar, cara. Sorte que a Amanda me arrumou um moletom. Aí eu arranquei o meu top que estava molhado, né? Coloquei a blusa seca e a gente está descendo. Mas uma lama, cara. Uma lama que a gente pegou. A van ficou lá em cima. A van não conseguiu descer nem ali onde está o carro. E a gente veio a pé. Olha a situação das botinhas. A da Amanda está pior que a minha ainda. Olha lá. A minha pelo menos não é nova. A dela é nova. Aí, ó. A gente já está lavando as botas aqui. Porque, né? Já estamos dentro de outra caixão. Tá bom. Aqui é reunidos e venceremos. Se um cair, cai todo mundo. A correnteza aqui é bem forte. Aí a gente está tendo que deslizar o pé para andar. Porque se você levanta o pé nessa hora, o pé escorrega com a correnteza. Mas é isso aí. É isso aí. Ó. Eu não vou falar que não tem como ficar pior. Porque... Porque sempre tem. Então é melhor não falar que tem como ficar pior. Não. Eu falei para a Pela que eu não ia descer. Falei que eu não ia descer. Que eu ia ficar dentro do carro. Porque eu estava morrendo de frio. Morrendo de frio. Mas descemos. A gente acha que está tudo bem. E a gente descobre que na verdade não está. É o quê? Aquatraque de fala. Opa. Vai só olhando para o chão e não tem grota. Chegamos. Está meio rindo. É. Ingrime, hein? A gente tem que ficar cuidado ali. Ele vem brigando. As botões acabaram com a minha existência. Toda mordida. A gente estava dentro da água. O meu repelente saiu. E aí também no cu. Porque eu sempre me mordei bastante. Eu vivo de repelente. Aí saiu o repelente. Por causa da chuva. Por causa da água. E... Nossa. Toda mordida. Ok. Saiu. Eu vou finalizando o primeiro dia de trilha em Jaguariaíba. Foi punk hoje. Muita chuva. Mas olha, vale a pena mesmo com chuva. Queria dizer isso. Eu trouxe capa de chuva. Mas eu sou uma estúpida. E deixei dentro da minha bolsa. Não se espera nada melhor de mim. Não é mesmo? E... Agora a gente vai passar pelos vagões. E de lá vamos pro camping, né? Fazer churrasco. Tomar um banho. Ficar quentinho. Que amanhã tem mais. E amanhã o dia vai ser foda.